Para quem não viu a parte 1 do vídeo, essa aqui é a parte 2. Então assista para a gente poder pegar o gancho na conversa e continuar. Desculpe os meus trajes, mas eu voltei para a academia porque a situação estava ficando crítica. Então acabei de chegar, do jeito que cheguei estou aqui. Eu não sou o tipo de pessoa que tem até tempo de se produzir para mim, mas fez uma câmera. Então do jeito que está, vai, ok gente? Pelo amor de Deus. Vocês não me vêm falar que eu estou isso, que eu estou ali, que eu estou descabelada. Vai assim mesmo, porque não dá tempo, ok? É o seguinte, você deu aquele gelo, ele voltou atrás, falou, né? Oi, sumida, oi, você não aparece mais, você não fala mais comigo. Aí você deu aquela resposta, falando para ele que você estava repensando a tua vida. Ele perguntou o quê? Você falou que estava repensando, que não sabia o que ficava, o que ia. E aí você sumiu de novo. Obviamente, gente, ele vai vir com aquela velha conversinha, né? Aquela velha frase, dizendo que está com saudades de você. E aí nessa hora, é que você cai, e você sabe que você cai. Porque você acende uma vela vermelha, enche uma taça de champanhe, bota uma rosa vermelha ali em cima da mesa, e você incorpora a pomba gira a cabeça de franga. E aí, o que você faz quando acontece isso? Você, agora eu vou imitar você. Ai, ele sente saudades. Então, ele deve gostar de mim um pouco. Eu acho que eu vou dar mais uma chance, porque vai o quê? Aí, o que você faz? Você joga tudo fora, todo o esforço que você fez, o gelo, o afastamento, aquele discurso maravilhoso que você deu. E você vai e você se encontra de novo com a criatura. Aí, você vai e faz barba, cabelo e bigode. Só que, não passou nem 24 horas, e te bate uma ressaca moral. Aí, você manda um pronto-socorro pra mim, escreve assim no título do pronto-socorro. Fiz merda. Ou, fiz uma cagada. Acho que você vai me bater, Fernanda. Vocês adoram esses títulos. Eu já sei. Quando eu leio esses títulos, eu já sei. E pronto, encontro com o cara. E dito e feito. Por quê? Porque você sabe que você não deve ter feito isso. Você sabe que você vai voltar atrás. Todos os passos que você deu rumo àquilo que você quer de verdade, quando você volta atrás, você cai na primeira isca que ele jogou. Um simples saudades, reticências que eles mandam. Você voltou atrás mil anos. E aí, você vai tentar dar gelo de novo. Ele tá tão acostumado, já virou carne de vaca, gente. Ele já sabe que é só fogo de palha, que você vai dar um gelo, porque afinal, você deve estar de TPM. É o que eles acham. Aí, ele espera você se acalmar. Espera aqueles dias fatídicos, tipo 10, 15, 17 dias, que é o de praxe. Aí, ele reaparece, sabe? Normalmente, reaparece curtindo foto sua, no Instagram, no Facebook. E aí, ele joga de novo as mesmas mensagens e você cai. Ou seja, na hora que ele falar pra você saudades, seja filha da puta, minha querida. Eu não gosto de falar a palavra não aqui, minha mãe não gosta que eu fale a palavra. Mas tem expressões que cabem bem, porque com o homem que tá achando que pode usufruir de todos os benefícios, como se fosse um namorado, só que ele não quer assumir um relacionamento com você, cabe sim uma filha da putice, bem feita. Que é, na hora que ele fala saudades, o que você responde? Ou se não aquela, sabe, com a língua de fora, é ótima também, eu odeio aquela. Ou também é válido. Qualquer coisa, qualquer coisa que não tenha nada a ver com aquilo que ele falou. Ou se não aquela carinha que faz assim, ó. Manda essa pra ele. Aí, ele vai perguntar, você não tá com saudades, você não quer se encontrar comigo? Aí, você tem duas, duas, dois caminhos aí. Ou você dá uma enrolada pra frente, até pra você se acalmar, acalmar os nervos da franga, acalmar a cabeça. Então, você joga pra frente e fala assim, ah, eu adoraria, mas hoje, amanhã, eu tô atuada de trabalho. Ou tem um aniversário pra ir, ou uma festa de família, ou mata um tio, alguma coisa. Mas você não vai se encontrar com ele. E aí, obviamente, vai passar os dois dias, ele vai vir atrás de novo. Afinal, quer for um fato, acostumada a marcar os gols dele, ele quer continuar. E aí, quando ele vier de novo, aí você vai pro caminho número dois. Que, se você já falou pra ele que você quer um relacionamento, você já deixou claro, você já deu gelo, tudo, tá? Eu tô falando aqui, gente, pra relacionamento já de meses. Meses você tá saindo, ficando com ele, indo pra cama com ele, tudo, a patacada inteira. E ele continua falando que agora é um momento complicado, que tá num trabalho agora muito complexo, um projeto muito desgastante. Caramba, você não me entende. Porque você é 880, porque você é muito extremista. Você não sabe usufruir das coisas boas da vida. Essas frases, gente, ó, sou sambada, tá? Sou sambada. E o homem, o repertório deles é tão limitado. Aí, vocês são muito limitados. Agora eu vou falar. Vocês têm que começar a mudar a frase, sabe? Porque pra mim é uma coisa assim, então... Não me emociono mais com essas frases de homem. Já sei. Entendeu? Começou a falar, eu já sei qual que é o final. Então, gente, os homens que me escutam aqui, mudam o repertório, porque esse aqui, titia, já sabe, já tá espalhando pros quatro ventos o que significa, tá? Não tem boi mais comigo aqui, não. Então, você fala pra ele nesse caso. Fala, olha, eu acho melhor nós seguirmos caminhos diferentes. Como assim? Adora, como assim? Bom, tem o garçom, não caça com o outro irmão. Aí você fala. Eu acho que até então, aquele relacionamento que a gente tinha, foi bom, foi válido, foi super legal. Mas agora, eu tô querendo outras coisas pra mim. E eu acho que você não tá preparado praquilo que eu tenho pra oferecer. Então, tá tudo certo. Você é uma ótima pessoa. Continuamos amigos. Gente, com um homem no WhatsApp, nada de escrever aquelas cartas. Sabe? Aquela pré-sentença de processo. Sabe como é que é? Não. Você tem... É uma coisa resumida. É sucinta. Tudo aquilo que você for escrever, você vai pro Word primeiro, escreve. Até vai passar um corretor autográfico, pelo amor de Deus. E aí, de tudo aquilo que você escreveu, você arranca dois terços. Você vai mandar pra ele um terço só. Você vai resumir tudo. Você não precisa colocar tintim por tintim, porque ele não é imbecil. Ele não tá entendendo o que ele tá falando. Sabe? Ele sabe perfeitamente o teor do assunto. Então, você vai mandar isso. Vai finalizar com um... Ou se não, um beijinho. Tá ok. Tá fofo. Tá? E aí, ó. Ó, deixa o cabra falando sozinho no vácuo. Porque é o que a pessoa merece, gente. Você vai fazer o quê? Ai, Fernanda, mas quando a gente gosta... A gente fica boa. Quando a gente gosta, Fernanda, é muito difícil. É difícil. Claro que é. Tudo que envolve sentimento, gente, é claro que a cabeça aqui fica tentando dominar. Só que os teus objetivos, os teus desejos, você, o teu coração, tem que ser muito mais importante do que qualquer homem. Do que qualquer relacionamento. E se essa é uma relação que tá fazendo você se sentir agoniada, angustiada, triste, com autoestima no pé, tá fazendo bem? Não tá. Então, é melhor você dar o checkmate, sair por cima, a linda, por cima, no salto, do que você ficar se submetendo a uma situação dessa e, de repente, sem mais nem menos, o desgraçado chega pra você e fala, não podemos nos encontrar mais. Porque agora estou namorando. Aí, ó, entendeu? Dá até pra contratar lá a Suzane Hittoffen, sabe? Pra acabar com a linguiça do cabra. Porque, gente, é de enlouquecer. E eu vejo muitos casos assim. E depois, pra você conseguir se recuperar disso, vai muito tempo, você fecha os teus caminhos, é aquela lambança. Então, pra quê? Não. Se é pra acabar, se é pra não dar em nada, pelo menos eu vou sair por cima. Pelo menos eu, eu tomei a decisão. Porque eu sou dona de minha vida aqui. Então, eu saio por cima, gente. Fui eu que falei. Não foi ele que me deu fora, fui eu que não aceitei a situação. Tão entendendo a diferença? Pensa aí e amanhã a gente volta a conversar. Um beijo pra vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.